Nos últimos dias, podemos dizer que a Petrobras está na boca da mídia. Privatizações, variação do mercado, queda na bolsa, nomeação de um presidente militar. Mas o que pouco se falou é que no dia 8 de fevereiro foi privatizada a refinaria Landulfo Alves, a refinaria mais antiga do Brasil, inaugurada em 1950, antes mesmo da criação da Petrobras e depois incorporada à própria Petrobras. A refinaria Landulfo Alves, na Bahia, em termos de capacidade produtiva, Landulfo Alves é a segunda maior do Brasil, perdendo apenas para a refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. Vendida por 1,65 bilhão de dólares, considerado um preço subvalorizado, o que não é novidade nos processos de privatização brasileira. Segundo alguns especialistas, o preço dela seria mais do que o dobro, e logo após a sua privatização, os funcionários entraram em greve. Ou seja, 900 trabalhadores da própria empresa e 1.700 terceirizados. Para variar, sempre o número de terceirizados maior do que os funcionários próprios. E a empresa simplesmente não respeitando sequer a legislação, o que também não é novidade nesses tempos atuais. Mas todos sabem que esse assunto praticamente passou em branco, porque o que moveu o noticiário foi a perda do preço das ações da Petrobras em função da indicação de um general para a sua presidência. Que, por sinal, não é consenso nem entre os próprios bolsonaristas. Mas o que queremos enfatizar aqui é que a lógica da Petrobras não é a soberania nacional, não é a autonomia em função do desenvolvimento do país, não é a melhoria da vida dos trabalhadores e da própria empresa, não. O que importa é a política acionária. Quanto de dividendos vão ganhar os acionistas? E isso você pode observar no próprio vídeo promocional da Petrobras. Vejam aí. Viu só? Vejo aí. Repetindo o que eles mesmos disseram. Queremos ser a melhor empresa de energia na geração de valor para o acionista. E isso era plenamente entendido pelo, até então, presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que buscava, com a privatização da Landolfo Alves, ir tirando o refino das mãos dessa empresa estatal em prol das empresas privadas. Ou, como enfatizou aí a Folha de São Paulo, sair de setores considerados estratégicos. Mas quem comprou essa refinaria foi um investidor chamado Mudabala. Mudabala é um investidor de portfólio variado que atua em diversos setores produtivos, com ativos de mais de 232 bilhões de dólares dos Emirados Árabes. Portanto, comprar a refinaria Landolfo Alves por menos de 2 bilhões é uma ninharia para esse conglomerado. Mas voltemos ao caso desta disparada dos preços dos combustíveis. Claro que são vários fatores que acabam influenciando o preço final. Devemos ter clareza que, nesse momento, o foco da Petrobras não é a produção interna, não é o abastecimento do mercado interno, e sim a remuneração de seus acionistas. E que, desde a política do ex-ministro Pedro Parente, lembra dele? Já trabalhou em alguns governos. E, a partir de 2016, conseguiu impor uma política ao Brasil onde o preço final dos combustíveis tem que ter consonância com os preços internacionais. Ou seja, independente de que sejamos ou não capazes de produzir o nosso próprio combustível, o preço não é um preço definido internamente, e sim no mercado exterior. Assim, um dos motivos dessa disparada do preço do petróleo tem a ver com a falta de combustíveis lá no Texas, que é um grande produtor dos Estados Unidos e que passa por um inverno rigorosíssimo que afetou a produção interna. Vejam que, portanto, estamos ligados ao mercado mundial e sofremos as consequências desse mercado mundial. Súbitas demandas de países estratégicos ou quebra de produção de grandes produtores vão afetar diretamente o preço internacional. Além do que, o preço do dólar também será um componente fundamental. E, com o governo Bolsonaro, nós estamos acompanhando cada vez mais uma disparada do dólar. Mostra que a nossa economia está cada vez pior. Quanto mais desvalorizado o dólar, pior é a economia, mais frágil é a economia do país em relação aos países centrais. Essa dependência externa, em termos de preços, é a herança que nos deixou o Pedro Parente. Fazendo aqui um trocadilho, esse é o parentesco que ele deixou para nós. Essa é a herança maldita que estamos carregando na atualidade. Mas mesmo reajustando constantemente os combustíveis, porque agora já temos quatro reajustes somente no ano de 2021, o mercado nunca está satisfeito. Vejam aí que, para uma dessas empresas especialistas da Bolsa de Valores, como a Guide, percebam aí em destaque que, para eles, estamos vivenciando aí o processo de desinvestimento que vem desde a gestão do Pedro Parente. A Guide, simplesmente, é uma das tantas empresas ligadas àquilo que o Marx chamou no capítulo 24 de bancocracia. Ou seja, uma empresa que não produz nada e vive meramente da especulação. Observem aí o que a Guide dizia no dia 8 de fevereiro, exatamente no dia em que a refinaria Landufo Alves estava sendo privatizada. É bom enfatizar que esse escritório de advocacia, especialista do setor energético, especialista do setor petrolífero, dois meses antes, já dava praticamente como certo a privatização da refinaria Landufo Alves. Também, naquele mesmo dia 8 de fevereiro, dia da privatização, Bolsonaro dizia que não iria interferir na Petrobras. como se a venda da refinaria Landufo Alves nada tivesse a ver com seu governo. E, enquanto isso, continuavam aí os reajustes dos combustíveis. O Brasil, enquanto um produtor e refinador de petróleo, continuava importando combustíveis dos Estados Unidos. vejam aí a análise de Felipe Coutinho, da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Podemos afirmar que o Brasil está sendo submetido à exploração do tipo colonial. Nosso petróleo tem sido exportado em volumes recordes, cerca de 1,2 milhões de barris por dia, volume equivalente a 45% da produção de petróleo cru no país. Ou seja, quase metade do petróleo produzido no Brasil não tem sido consumido no país, está sendo exportado em grande medida por multinacionais estrangeiras. Uma típica colônia extrativa e primário exportadora fornece matérias-primas a países estrangeiros sem agregar valor e importa produtos, tecnologia e serviços valorizados. Em maio de 2019, foi exportado o petróleo cru do Brasil para os seguintes países. China, 51%, Estados Unidos, 21%, Uruguai, 6%, Chile, 5%, Espanha, 4% e outros, 13%. Enquanto se exporta o petróleo cru do Brasil, o país importa cada vez mais seus produtos refinados. São importados cerca de 500 mil barris de derivados de petróleo por dia, a maior parte produzida nos Estados Unidos. De janeiro a julho de 2019, 82% do diesel importado pelo Brasil foi produzido nos Estados Unidos. No mesmo período, a fração da gasolina importada dos Estados Unidos se elevou para 71%, 9.874 toneladas por dia. Entre 2015 e 2019, a importação de etanol se elevou de 1.048 para 3.693 toneladas por dia. A fração importada dos Estados Unidos foi sempre acima dos 94%. Percebam, portanto, que a prioridade não é soberania, não é autonomia, não é, portanto, os trabalhadores da própria Petrobras, e sim os dividendos dos acionistas. Bem como colocar a Petrobras numa lógica subordinada à lógica imperialista. Mas voltemos aos reajustes propriamente ditos, ou seja, gasolina aumentando, diesel aumentando, portanto, o governo dizendo sempre que não tem nada a ver com isso, que não lhe diz respeito. Mas, na verdade, a alta dos combustíveis tem tudo a ver com o processo de privatização da Petrobras. O governo Bolsonaro, com a equipe do Paulo Guedes, tem para intenções de vender oito refinarias em todo o Brasil, que juntas correspondem a 50% de todo o refino do país. ou seja, as nossas refinarias sozinhas poderiam abastecer todo o mercado interno e, portanto, determinar o preço internamente e não de acordo com o mercado internacional. mas o que o governo Bolsonaro faz é exatamente o contrário. Vai vendendo as refinarias exatamente colocando-as a serviço do grande capital transnacional. portanto, é a própria mundialização em marcha. E esse processo de privatização já vem sendo feita desde o começo do governo Bolsonaro. Em 2019, a BR distribuidora foi privatizada. ela que simplesmente é a maior distribuidora de combustível do país e muita gente também nem se deu conta disso. E, obviamente, em função da privatização, verificou-se sucateamento e fim dos direitos dos trabalhadores. muitos foram demitidos e outros sofreram aí assédio moral para pedir a demissão voluntária. Porque, mais uma vez, o que interessa é o retorno de investimento para os acionistas. Portanto, independente dos berros gemidos gritos e apelos de Bolsonaro, o fato de ter indicado um general não vai mudar essa lógica de dividendos para os acionistas. Se está conhecendo o canal agora, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê o joinha e traga novas pessoas para o canal Conexão Marxista. até o próximo vídeo.